Olá, hoje eu vim falar sobre criação de realidade. Como vocês sabem, eu desenvolvi a leitura do Tarot Quântico, que é a observação justamente dos fatores que são utilizados para que a pessoa crie a realidade que ela está vivendo e para que ela possa ter uma atitude para criar uma nova realização. Todo o fundamento dessa estrutura nada mais é do que a física quântica aplicada na nossa vida. Aliás, a física quântica já vem provando nos últimos anos que o que determina a realização, a concretização de uma realidade na vida da pessoa é a forma como ela lida com a sua vida, é a forma como ela lida com aquilo que ela projeta, os próprios objetivos. Então, a criação da nossa realidade é baseada quase que totalmente no nosso campo mental. Por quê? A mente, ela fica o tempo inteiro ligada, ativa num ser humano. Até a noite, quando a gente vai dormir, a nossa mente fica nesse sistema ligado. A nossa energia pessoal, ela é baseada justamente na adição da informação do nosso campo mental, ou seja, dos nossos pensamentos, do nosso campo emocional, as nossas emoções, da energia do nosso corpo físico, da nossa vida física, do que a gente sente no corpo físico, e obviamente a energia do campo espiritual, que é onde está a nossa consciência. Então, a junção dessas energias, ela acaba direcionando a nossa energia, o nosso foco de energia para a criação da realidade. Como nós ficamos a grande parte do tempo com a mente ativa, e a maioria das pessoas se identifica com a mente, ou utiliza a mente para ficar o tempo inteiro conversando consigo mesmo, essa carga energética, ela é quase que totalmente baseada nessa estrutura da mente, que é onde a energia está mais intensa, e provavelmente mais densa. Para você ter uma ideia, os seus pensamentos, eles vão gerar as emoções. As emoções, elas não geram só os pensamentos, elas são geradas pelos pensamentos, e aí quando nós sentimos as emoções, elas podem disparar novos ciclos de pensamentos. Mas o campo mental, os pensamentos, eles são os processos mais ativos na nossa energia. Como eu crio uma realidade? A minha realidade, a minha vida, ela é criada a partir da minha energia pessoal, que é direcionada para o mundo externo. Nós chamamos de foco de observação ou foco de realização, a junção de toda essa energia física, mental, emocional e espiritual, direcionada para o mundo externo. Nós podemos direcionar o nosso foco de realização para um objetivo, que é o ideal, que como eu digo no curso do Tarot Quântico, é a forma quântica de ser, onde você cria aquela sua situação, você acerta aquela vivência, você cria o teu objetivo como uma realidade de uma forma muito mais rápida, porque você está pegando toda a sua energia e está direcionando para aquilo, ou você pode pegar essa sua energia de realização e direcionar para vários processos. Então, quando eu tenho vários objetivos e eu não tenho a definição de um objetivo principal, eu direciono essa minha energia, esse foco de realização para esses objetivos. Então, eu vou jogando um pouquinho da minha energia e as coisas vão caminhando devagar. Por isso que quando a gente tem a vontade, ou a gente precisa realmente acertar uma situação, acertar uma relação, ou criar uma nova estrutura na nossa vida, a gente precisa dar prioridade para esse objetivo e deixar os outros não se transformarem em distrações. Não quer dizer que você não vai lidar com eles, mas você determina que quando você for lidar com aquilo, você vai olhar para aquilo, vai resolver aquilo e que depois você volta, porque o teu objetivo principal é aquele objetivo que você teve como prioridade. Então, eu brinco no curso que você foca, então, por exemplo, eu foco em ser um grande terapeuta, eu foco em ter dinheiro, foco em ter prosperidade na profissão. E aí, de repente, aparece o seu filho e vem falar que ele quer uma bicicleta nova. A forma quântica de lidar, é você olhar e falar, tudo bem. Então, faz o seguinte, dia tal a gente sai e vai ver isso, ou dia tal eu sento com você, a gente vai olhar quais são as possibilidades de você comprar essa bicicleta, quais são as bicicletas e o melhor. Ao invés de eu parar e começar a olhar, e todo dia olhar um pouquinho e me perder sempre olhando, sempre buscando, sempre, todos os dias, direcionando a minha energia para que eu encontre ou eu vá comprar essa bicicleta. Esse é um processo de distração, ele não é o seu foco principal. O seu foco principal é outro, o seu objetivo realmente é outro. Aquilo é algo que está acontecendo. Então, a criação da nossa realidade, ela é baseada no nosso foco de observação. Aonde nós estamos jogando a nossa energia durante o dia. Se você tiver com pensamentos dispersos, com emoções desequilibradas, distorcidas, buscando sempre coisas que acabam te tirando daquilo, você acaba não criando a sua realidade. Nós temos infinitas probabilidades de realização, a todos os instantes. Então, por exemplo, neste momento, você tem a opção de assistir e prestar atenção, assistir ou não prestar atenção, assistir a este vídeo e, de repente, olhar no celular, resolver levantar, mudar o canal, fazer o que você quiser. Você tem sempre as infinitas possibilidades. O que faz com que uma possibilidade se transforme na realidade que eu quero na minha vida? É justamente a atenção que você dá. Então, é muito importante que quando você tiver um objetivo na sua vida, você observe os pensamentos que você tem sobre ele. Quais são os seus comportamentos inconscientes com relação a isso? Quais são os padrões que você teve na sua infância que interferem de alguma forma na sua realização deste processo? Quais são as emoções que você tem com relação a isso? E, principalmente, quais são as reações inconscientes que você tem todas as vezes que você está lidando com esta situação ou com outras situações que vão te direcionar a isso? Porque são esses os pontos muito importantes que vão tirando o seu foco de atenção, vão minando a sua energia de realização ou, então, focam, utilizam uma energia neste foco de uma forma negativa. Só para você entender se você, de repente, tem vontade de comprar um carro. Quando você senta ali, vai começar a olhar o carro, as opções de carro. Se a sua mente começa a falar para você que carro é muito caro, que os carros estão caros agora, que carro é um perigo, que carro dá muito gasto, que a gasolina está muito cara, enfim. Várias informações, vários pensamentos que não estão agindo em favor de comprar um carro, mas que são negativos, torna-se impossível você ter uma atitude concreta e real para ir atrás da realização de comprar um carro. Porque, na verdade, o que acontece? Existe dentro de você toda uma energia, uma frequência negativa que não te deixa ter motivação. Então, todas as vezes que você for atrás desse objetivo, alguma coisa vai acontecer que inconscientemente você desvia a sua energia, a sua atenção para outra coisa. Porque inconscientemente você está tentando fugir de algo que te causa emoções, pensamentos negativos. Então, é muito importante a gente entender que o que cria a nossa realidade é a nossa energia. E a nossa energia é baseada nos pensamentos, nas emoções, na energia da nossa consciência, do nosso espírito, nos padrões que nós trazemos das experiências anteriores e principalmente das experiências que nós tivemos quando crianças e da interpretação que a gente tem sobre toda esta carga. Se juntando, somando tudo isso, a sua interpretação, ela é positiva? Não tem como você não criar uma realidade e acertar alguma coisa que é importante. Agora, se algum desses aspectos for negativo, ou se a grande maioria for negativa, ou se num geral, quando você pensa sobre esse assunto, a sua sensação, a sua interpretação, a sua conclusão, ela é negativa, você vai desviar a resolução. Você vai desviar a criação daquela realidade. Porque o seu sistema de autoproteção não vai permitir que aquilo aconteça. Então, para terminar isso, da próxima vez que você precisar resolver uma relação, definir sobre uma situação, ou ter uma atitude proativa para construir um objetivo, uma grande realização na sua vida, lembre-se de analisar todo esse aglomerado de informações para que você possa modificá-los e colocá-los todos numa frequência positiva que juntos vão agir no teu foco de realização para que você crie a sua realidade. Se você gostou dessa informação ou você acha que isso pode ajudar alguma pessoa que você conheça, por favor, compartilhe. Lembre-se também que se em qualquer momento você quiser fazer uma leitura de tarot quântico para conseguir entender esses condicionamentos e essas informações inconscientes que você não conseguiu achar sozinho, basta acessar o site e entrar em contato pelo WhatsApp. As informações estão abaixo desse vídeo. Fique com toda a luz do universo. Gratidão e Namastê. Gratidão e Namastê. Obrigado.